E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Vídeozinho de noite aí, pra estrear. Ó o painel ligado. Mostrar um pouquinho ela à noite. Não é normal a gente andar à noite aqui, porque... Já são 8h35. E 8h35 já tá chegando o inverno, né? Então, chegando o inverno não, a gente tava entrando no outono. Então o outono já começa a escurecer mais cedo. Porque no verãozão mesmo forte, essa hora ainda é dia. Ainda está claro, bem claro mesmo, entendeu? Se brincar tem até sol em alguma... É, em 9h da noite tá claro, pra você ter ideia. E agora tá à noite já, ó. Acabou de escurecer. Eu tava na festa lá do Brasilian Day daqui. Foi lá na boate do nosso amigo Uzi. Tô indo pra casa. Só que antes eu vou dar uma parada aqui no estacionamento. Pra mostrar ela pra vocês à noite. Deixa eu mostrar ela aqui rapidinho pra vocês. Ela à noite, como é que é. A frente dessa moto à noite, velho. Tá de sacanagem comigo, né, bicho? Deixa eu botar pra piscar o alerta. Olha como é que ficou a frente dela. Traseira. Linda, né, velho? E olha o ronca agora. É, fio, agora ronca. A menina ronca. Aí, ó. Valeu, bora pra casa. Um vídeozinho curto só pra mostrar a noite pra vocês aqui, ela. Porque eu saí lá do evento. E já estou chegando em casa. Beleza, galera? Nada cumprido. Valeu, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.